Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de cartão de crédito. E eu tenho falado muito com vocês sobre esse assunto, porque eu acho que cada vez mais grandes lojas, atacadistas, supermercados vão pensar em fazer o seu próprio cartão de crédito, até porque essa é uma forma de você fidelizar clientes. Até porque quando você faz um cartão de crédito de algum lugar, provavelmente tenha benefícios exclusivos para aquele lugar. Então isso com certeza atrai mais clientes e fideliza os clientes antigos. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito do cartão de crédito das Casas Bahia, que é uma das maiores lojas de eletrodomésticos, todo mundo conhece, está em todas as regiões do Brasil. E eles também oferecem o cartão de crédito deles, tá? Eles também disponibilizam a opção de empréstimos, eles já vêm trazendo serviços financeiros também, além de todas as possibilidades de produtos, tá? O cartão de crédito das Casas Bahia, nossa, eu ia falar totalmente errado, bem aleatória, né gente? Das Casas Bahia possui vários benefícios exclusivos na loja e no site, né? Das Casas Bahia, mas você pode utilizar esse cartão para comprar em outros lugares também, tá? Primeiro, você consegue fazer até 24 parcelas fixas sem juros, comprando produtos da loja ou no site, tá? Tem descontos a partir de 10% em ofertas e muitas outras ofertas exclusivas que a gente sabe que eles acabam oferecendo. Tem também o aplicativo que você consegue controlar ali a sua fatura, é tudo em tempo real, eu acho que hoje é muito dificilmente algum cartão de crédito não venha com essa possibilidade, até porque é algo muito prático, a gente se acostumou com isso, né? Praticidade, maior controle, porque a gente consegue saber quanto que a gente já gastou, se tem que dar uma reguladinha, se tá tudo certo, então eu acho que hoje a maioria dos cartões de crédito e bancos digitais já vem com isso, né? Até porque é digital, né gente? Como é que não vai vir? Enfim, brincadeiras à parte, é muito importante. Tem atendimento 24 horas para situações emergenciais, às vezes, ah, meu cartão foi fraudado, clonar meu cartão, o que é que eu faço? O atendimento é 24 horas, tá? E também a substituição emergencial do cartão também, caso aconteça alguma coisa, caso você perca, em caso de roubo também, tá? Vamos lá, falando sobre anuidade. O cartão das Casas Bahia tem anuidade, tá? Isso é algo que você precisa colocar na balança, porque muitas vezes, ah, eu quero esse cartão, mas ele tem anuidade. Será que compensa pra mim? Será que realmente, ah, eu vou comprar bastante produtos nas Casas Bahia? Porque quando você compra bastante em determinado local, acaba valendo a pena. Mas são coisas que você precisa avaliar, que você precisa realmente estudar, se vale a pena ou não pra sua vida financeira, pra sua vida, tá? Então, assim, a anuidade do cartão das Casas Bahia é 12 vezes de R$15,76, totalizando o valor de R$189,12, tá? A renda mínima exigida é de um salário mínimo e o cartão, ele é internacional, sim. Então, as comprinhas da China estão liberadas, você pode usar no exterior também, caso você faça alguma viagem. Pra solicitar o seu cartão, primeiro, você pode solicitar na própria loja, indo pessoalmente, é importante levar os documentos, leve os seus documentos pessoais e também um comprovante de renda, tá? E também tem a opção de solicitar por meio do site das Casas Bahia, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Você vai preencher ali tudo bem certinho e daí você vai, geralmente a análise não demora muito, pelo que as pessoas comentam, mas assim, daí você aguarda ali a resposta, porque você vai passar por uma análise de crédito, tá? Quando você faz a solicitação pelo site, você pode escolher a bandeira Visa ou a bandeira Mastercard. Alguns requisitos, deve ter menos, é, menos, eu ia falar que deve ter menos de 18 anos. Na verdade, deve ser maior de 18 anos, a gente sabe que menor de 18 anos não pode ter cartão de crédito, então tem que ter mais de 18 anos, comprovar a renda mínima exigida, que é de um salário mínimo. Não pode estar com nome sujo, então se você está negativado, provavelmente você não consiga esse cartão, tá? E é isso. Mais alguns benefícios pra você, além disso tem os saques, você consegue fazer saques em caixas eletrônicos, também os clientes do cartão contam com benefícios de 50% de desconto em entradas de cinema, enfim, são mais alguns benefícios. A anuidade, só explicando pra vocês um pouquinho, a questão da anuidade, você vai pagar 12 vezes ali de 15,76 no seu cartão principal, no cartão do titular, mas no cartão das Casas Bahia você consegue cartões adicionais. O que que seriam esses cartões adicionais? São cartões que você pode disponibilizar, por exemplo, marido e esposa querem utilizar o mesmo cartão de crédito, você pode disponibilizar um cartão adicional, mas o cartão adicional também paga anuidade, daí a anuidade é 12 vezes de 5,74, totalizando 68 reais e 88 centavos, tá? Então, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar pra vocês. Ah, através do aplicativo vocês conseguem consultar limite do saldo de compras, saques, consegue fazer o pagamento de fatura, consegue verificar ali o histórico de compras, consegue verificar onde que foi tudo comprado, consegue quitar as transações tudo pelo celular, é só ali inserir o código de barras e tem também a disposição pra bloquear uma possível compra. Às vezes, ah, o seu cartão foi fraudado, você consegue bloquear a compra, daí tem o atendimento também que você consegue fazer pelo 0800 ou na própria Casas Bahia e isso é muito importante, você ter esse atendimento mais humanizado ou pelo aplicativo também. Então, é isso pessoal, mais ou menos eu queria explicar pra vocês sobre esse cartão também, já que eu sempre estou trazendo novidades relacionadas a cartões de crédito. Se você for cliente, eu peço que você compartilhe a sua opinião, a sua experiência nos comentários, pra que a gente possa interagir e também se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!